421 pessoas que trabalhavam em condições semelhantes à escravidão foram resgatadas nos seis primeiros meses deste ano. Ao todo foram 57 operações. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. Nestas 57 operações, 109 empregadores foram flagrados e autuados por manterem seus funcionários em condições semelhantes à escravidão. Sobre este assunto eu converso com Alexandre Lira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, Alexandre. O que acontece com esses empregadores? Boa noite. De competência do Ministério do Trabalho e Emprego, mais precisamente da inspeção do trabalho, os auditores fiscais do trabalho lavram autos de infração para cada irregularidade. Nesse conjunto dessas irregularidades, irregularidades gravíssimas que caracterizam o trabalho anato escravos, esses autos vão transitar, podem levar o nome do empregador a ser incluído numa lista, num cadastro de empregadores, vulgarmente conhecido como lista suja. O Ministério Público Federal pode ofertar uma denúncia específica da área criminal, que o empregador pode vir a ser condenado de dois a oito anos de prisão, o Ministério Público do Trabalho apresentar uma ação civil pública, que também vai regularizar aquelas situações. Então, são diversas competências que atuam para erradicar essa questão gravíssima, que é o trabalho em condição análoga de escravo. E os trabalhadores têm a sua situação trabalhista e previdenciária regularizada? A inspeção do trabalho, ao identificar a situação análoga de escravo, afasta do ambiente os trabalhadores, lavra os autos, emite guias de seguro-desemprego, resolve toda a situação daqueles trabalhadores e insere novamente esses trabalhadores num mercado formal de trabalho decente. Agora são 18 anos que esse trabalho existe no Brasil. Mais de 46 mil trabalhadores foram retirados dessa condição semelhante à escravidão. E você me disse agora há pouco que o Brasil é uma referência mundial nesse assunto. Nós somos considerados um exemplo de combate ao trabalho em condição análoga de escravo. Tivemos na última conferência, na centésima terceira conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, fomos exemplos, demos exemplos. Estamos atuando agora no meio urbano também, que é um enfrentamento novo, mas estamos preparados como referência para atuar também nesse espaço. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Ana.